Em geral, o pressuposto aqui é que o nosso déficit está em 2.0% do GDP, e isso aqui tem uma relação com o hobby grande em comparação com o ano passado com o 3.7. E nos avisa que é um pressuposto hobby tight. É um, depende de hobby de cobrança que o governo deve atrasar. Nos avisa que o Brasil deve atrasar. 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 Mas, isso é um desafio. E é um desafio que você pode atrasar aqui. Outra coisa que você quer atrasar o seu pressuposto aqui é interessante. A gente vai atrasar. A gente pode atrasar. que eu não tenho surpreens, nunca eu não pago o Edebe. Eu não tenho as coisas que eu tenho aqui para trazer um caço, tanto eu vou estar pagando a luna, depois de tantos anos, eu vou pagar o caço, vai livre o Edebe aí. E no caso aqui, está devendo, desde a existência do país Aruba, em 1986, vinha arriba, sempre o governo se deve, nunca o Edebe não quer pagar. Solamente, deve chegar no tempo, no período em que se cancelaram, e a maneira para cancelar, vai fazer um préstamo de novo, e te interessa, se te fica de acordo e te subi.